Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês a data prevista para a chegada da sua loja de descontos no League of Legends. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui para o vídeozinho. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que se você não conhece a sua loja de descontos, ela funciona da seguinte maneira, mais ou menos de 3 em 3 meses aparece a sua loja de descontos com 6 descontos diferentes que aparecem em umas cartinhas aqui, você abre as cartinhas e você pode ganhar diversos descontos nas skins dos campeões que você costuma mais jogar no LoLzinho. Aqui está a minha última loja de descontos que eu ganhei essas 6 cartinhas e eu queria mostrar isso aqui para vocês que é bem interessante. Por que tem skins de campeões que eu não jogo na sua loja? O desconto bot usa seu histórico de partidas dos últimos 6 meses para comparar você com jogadores de padrões similares e cria promoções que ele calcula que você vai jogar. Ele verifica mais que só seus campeões mais jogados, então os descontos não serão necessariamente limitados a esses campeões. Se tudo der certo, você vai ver uma boa variedade. Caso você não tenha jogado nos últimos 6 meses, a seleção será muito mais aleatória do que a de alguém que tem jogado com frequência. Então basicamente é isso, os campeões que você vem jogando mais nos últimos 6 meses são os campeões com mais chances de aparecer skins aqui por desconto na sua loja de descontos do League of Legends nessas 6 cartinhas como vocês podem ver e que na última loja de descontos apareceu até mesmo skin lendária que eu ganhei 30% de desconto na skin do Nocturne Eterno. Sobre a data específica da sua loja de descontos, ela já está disponível no PBE e a fonte dessa minha informação é o Spider-X. Ele é criador de conteúdo no site do Sorrendete 20, eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo um link que vai exatamente para a minha fonte, assim como essa fonte aqui que eu estou mostrando para vocês dessa informação de como que funciona mais ou menos a sua loja de descontos do LoL. Ele mostrou exatamente essa imagem e aqui a gente pode ter o seguinte de informação. Se a sua loja de descontos já está disponível no PBE, então muito provavelmente ela vai chegar em breve no LoLzinho e a gente deve esperar que essa sua loja de descontos vai chegar na data de Março. Não tem uma data exatamente, mas já pode ir guardando seus RPs, comprando RP que a sua loja de descontos deve chegar no mês de Março. Aqui tem 3 pets do League of Legends marcados para Março, no caso o pet 11.5 está para o dia 3 de Março, 11.6 17 de Março e o 11.7 dia 31 de Março. Alguma data de Março vai chegar a sua loja de descontos, não tem como saber exatamente, mas em breve essa sua loja de descontos vai chegar, até porque ela já está disponível no PBE de acordo com a fonte do SpiderX lá no Twitter, que eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo. Já vai guardando RP porque em Março vai chegar a sua loja de descontos do LoLzinho. Vamos agora para as perguntinhas do final do vídeo e as minhas perguntinhas para o final do vídeo são as seguintes. Em quais skins você gostaria de ganhar desconto na sua loja de descontos? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo quais skins você gostaria de ganhar descontos. Quantos descontos mais ou menos você queria ganhar nessas skins? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo quais são as suas skins favoritas para aparecer na sua loja de descontos. E a minha segunda perguntinha é a seguinte, qual foi o melhor desconto que você já ganhou na sua loja de descontos? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo o melhor desconto de todos. Foi aquela skin favorita sua com 70% de desconto? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo do feedback de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo comentando que a sua loja de descontos deve chegar em Março, até porque ela já está disponível no PBE. E se vocês gostaram desse meu vídeo, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. Sigam as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa. Lá na live de transmissão roxa eu tento todo dia, às 8, 9, 10 horas, jogar um lolzinho, jogar outros jogos, bater um papo com os inscritos. É sempre muito divertido contar com a presença de vocês lá na live de transmissão roxa. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!